O pessoal está perguntando se usar referências bíblicas, referências cruzadas nas bíblias de estudo é bom? Não atrapalha? Não, não atrapalha. Pelo contrário, agrega, né? Então escolha sempre bíblias de estudo com muito comentário, mas também com referências cruzadas. Qual era a hora a que esse Jesus se referia em João 2, 4? Olá, queridos! Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, nós já estudamos aqui sobre as referências cruzadas em bíblias que não possuem estudos, exatamente. Então você tem aqui o vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Em bíblias que não possuem estudos, nós já temos aqui ensinando referências cruzadas. Ah, tá! E na bíblia de estudo? Muda alguma coisa? Não em si as referências cruzadas, não. Mesmo a regra. Vocês lembram da regra? Tá lendo o texto, ó. Mulher que tenho eu contigo, João 2, né? Canada e Galileia, casamento, Jesus. Mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aí você tem, ah, você tem aqui a referência cruzadas, né? Você tem aqui um número aqui. Você tem aqui o texto sagrado, né? Ó, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Esta bíblia que eu estou usando é a bíblia de estudo plenitude. É uma das bíblias que eu mais utilizo. Não muito por causa dos comentários bíblicos, mas acima de tudo por causa dessa diagramação dela e também a versão que ela foi construída, que ela foi feita. Não é muito por causa dos estudos em si. Mesma coisa, né? Mesma coisa da bíblia sem estudo. Do tipo, é, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. 2D. Referência. E vai ser aí no caso de João 7, 6. Está vendo aqui? 2D. João 7, 6. Qual a diferença de usar, então, referências cruzadas numa bíblia de estudo, que no caso aqui só tem nessas margens, né? Numa bíblia de estudo, uma bíblia que não seja de estudo. Qual vai ser as diferenças? As diferenças estão na seguinte questão. Enquanto na bíblia que não tem estudo, você tem as notas, né? Os textos em referências, ou seja, as referências cruzadas com os códigos normalmente. E você vai para lá, você vem para cá, você encontra as coisas aí como você precisa e tudo mais. Só que é só. Você vai ter independência, claro. Claro que uma bíblia sem estudos e só com referências bíblicas, ela é a bíblia da independência do estudo. É lógico que, como eu tenho dito aqui aos irmãos, eu recomendo completamente para os irmãos. É a bíblia que não precisa ter, que te torna, na verdade, independente aos estudos bíblicos. É quem vai fazer, e você que vai chegar às conclusões, baseado apenas no texto e contexto da bíblia, né? Sem precisar de ir atrás de comentários. Você pode não precisar a priori, você pode precisar depois, mas a priori, a início de conversa ou de partida no estudo, você não será influenciado pela opinião do teólogo dos comentários. Mas ter comentários bíblicos é muito importante. O importante é que, quando você vai, por exemplo, a nota aqui é João 7, 6, quando você vai para lá, o mesmo livro de João, capítulo 7, versículo 6, quando você vai para lá, você vai ver, geralmente, que nas bíblias de estudo, além da referência cruzada te reportar para lá, que é dentro do tema, você vai ter comentários. Então, imagina, você pega a bíblia de estudo, porque, geralmente, você pega a bíblia de estudo só para ler rodapé aleatoriamente. Mas não, aí você vai estar lendo lá, vai ver se tem comentário. Mas, no caso aqui, não. O que eu estou ensinando para vocês é o seguinte, 7, 6. João 2, 2, João 2, 4, aliás, ele diz que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. João 7, 6, ele diz, disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Outra referênciazinha cruzada. Não tem, no caso da plenitude, não tem um comentário para este versículo, né? Meu Deus, vamos, vamos. Ah, rapaz, olha aqui, outra tradução. NVI. Vamos fazer na NVI? Vamos fazer agora na versão NVI, que, no caso aqui, é a bíblia de estudo Thomas Nelson, que saiu agora, é parruda, né? Que saiu agora aí com uma capa de couro legítima para colecionador. João, capítulo de número 2. João 2, ó. E essa aqui, ó. Imagina, você usa referência cruzada, ela te leva para páginas comentadas, com fotografias, com mapas, a versatilidade, né? A facilidade. A NVI costuma ter muita referência cruzada. É uma das versões que mais tem referência cruzada em português, é a NVI, tá vendo? João, capítulo 2. Vamos usar as referências bíblicas cruzadas em uma bíblia de estudo. A minha hora ainda não chegou. Referência Q. Então, você tem João 2, código Q. João 2. Você quer entender isso aqui do início? Veja o nosso vídeo sobre referências cruzadas. 2 Q. João 19, 26. Ó, observe que as referências cruzadas estão diferentes da plenitude, né? Que a gente viu na estante. Lá, enviava para outra. Era para João 6 ou era 7, né? Aqui já está diferente. Sempre usa a bíblia de estudo. Se ela tiver, é claro. Como a Deike, por exemplo, não tem. Referências cruzadas. Estude do mesmo jeito, com referências cruzadas. Por quê? Porque isso vai te ajudar a chegar até mesmo nos comentários sobre o tema, né? Está escrito assim nas santas letras. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo, a quem ele amava, disse a sua mãe. Aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua casa. A hora que Jesus está se referindo, aqui em 2, 4 de João, era a hora do cumprimento final do desfecho de seu ministério, né? Segundo a referência cruzada. E aí você vai para o comentário. Toda vez que você usa a referência cruzada nas bíblias de estudo, você vem aqui para os comentários. Isso é que é bom, né? Porque também no caso aqui da de estudo, também tem o comentário. Agora, João 2, 4Q. Lá na frente. Ainda não é chegou. A minha hora ainda não chegou. João 4Q agora. Mateus 26, 18. Olha, rapaz, é toda ilustrada essa bíblia. 26, 18. Uma coisa assim que eu tenho com essa bíblia é o papel. O papel é muito bom, é de boa qualidade. Porém, esse brilho costuma atrapalhar, né? Às vezes atrapalha de ler. 26, 18. E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem. O mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Eu li o versículo seguinte. Veja, aí fica assim. João 2, 4, a bíblia está dizendo que Jesus diz para a mulher no casamento, para a sua mãe. Que tenho contigo, mulher. Ainda não é chegada a minha hora. Ele não queria vir a público para não ser perseguido ainda por causa da sua obra. Ou seja, a sua obra de morte ainda não era chegada a hora. Quando ele está lá na cruz, já era a hora. Então, chega a hora de ele passar a sua mãe aos cuidados do apóstolo João, o seu discípulo amado. Aqui, de novo, no texto, aqui em volta, o Senhor Jesus manda os apóstolos à sua frente para dizer uma coisa que o dono da casa onde ele foi fazer a ceia não sabia. Mas mesmo assim ele disse, ou talvez soubesse, por isso ele disse, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Devia ser alguém muito próximo de Jesus para ele ter feito assim. Mas assim, observou que em uma referência cruzada, a bíblia apresenta a questão, a hora de Jesus. Jesus disse para a mulher, para a sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Na próxima referência, a referência cruzada nos mostrou, e a bíblia de estudo trouxe o comentário, nos mostrou Jesus já na hora, entregando a sua mãe aos cuidados de João. Não ficou bem na sequência certa, porque em Mateus 26, nós temos aqui, se fosse para fazer a sequência a partir de Mateus, nós teríamos aqui dizendo a hora que chegou. Estava chegando ainda, o meu tempo está próximo. Então, em Cana de Galileia, a hora não chegou. Em Mateus 26, versículo 18, a hora estava próxima. Em João, lá na frente, em João 19, 26, a hora já tinha chegado. Então, observe a lógica. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Por favor, comentem. Eu posso ser mais claro no próximo vídeo sobre o assunto, se vocês comentarem. Então, observe a lógica que ele foi seguindo. E aí, você tem as notas. No caso da bíblia de estudo, o pessoal está perguntando se usar referências bíblicas, referências cruzadas nas bíblias de estudo é bom? Não atrapalha? Não, não atrapalha. Pelo contrário, agrega, né? Porque você veja, você tem os comentários. Quer dizer, na bíblia, sem notas de rodapé, você tem as referências cruzadas, sem comentários. Na bíblia de estudo com referências cruzadas, então escolha sempre bíblias de estudo com muito comentário, mas também com referências cruzadas, você tem, além desse caminhar, você tem o teólogo te ajudando, para que você possa entender a sequência das coisas, os acontecimentos, explicando as referências, respectivamente. Isso é muito bom. Por exemplo, o 26,18 de Mateus, tem também uma explicação. Diz assim, como no episódio da entrada de Jesus em Jerusalém, o texto pode retratar uma estratégia pré-organizada, ou um sinal do conhecimento e autoridades sobrenaturais de Jesus. Jesus já sabia que o tempo estava próximo. Então, traduzindo em miúdos, qual era a hora a que esse Jesus se referia em João 2, 4? Vamos ver se tem explicação aqui na Thomas Nelson também, para a gente saber qual era a hora. Mas já descobrimos, né? Antes da Thomas Nelson explicar, nós já descobrimos que a hora era justamente a crucificação. Em grego, não denota... E descobrimos isso só com as referências cruzadas. Você percebeu? Viu aí a independência? Agora vamos para a dependência, que é o comentário da Bíblia, né? 2, 4, em grego, não denota desrespeito, chamar, no caso, a mãe de mulher, né? Ora, olha lá, tempo designado para a morte. Olha aí, ressurreição e exaltação de Jesus de acontecimentos relacionados. Está vendo? Agora nós encontramos o comentário, mas antes disso na investigação, e eu não tinha visto, você já percebeu que eu estou fazendo de improviso. Antes de encontrarmos aqui, na nossa investigação, só com referências cruzadas, nós já tínhamos descoberto. Ainda não é chegada a minha hora. Ora, de que hora ele está falando? Descobrimos que nas referências cruzadas, na referência Q, de Mateus 26, 18, nós descobrimos qual era a hora. Era a crucificação. Ali nós descobrimos, em Mateus 26, 18, ele dizendo, está próxima a hora. Em João 19, 26, descobrimos a hora. Era a sua morte, a sua crucificação, que é a consumação do seu ato. Lembrando que Jesus disse, está consumado, foi o sacrifício, antes da ressurreição. A ressurreição é a outra fase, mas o sacrifício foi consumado na cruz mesmo. Glória a Deus. Comentem pessoal, deixe o like. Mas o que eu quero mostrar a vocês, eu acho que eu já consegui mostrar, que é que o uso das referências cruzadas em Bíblias comentadas, é a união das referências cruzadas com os comentários de rodapé. Torna o estudo mais completo. Mas meu conselho, usa a Bíblia com independência. Primeiro, a Bíblia não comentada, onde você possa usar apenas as referências cruzadas e o texto sagrado. Apenas as referências cruzadas e o texto sagrado. Mais um protesto para Thomas Nelson, que editou essas Bíblias leitura perfeita. Perfeita mesmo. A letra magnífica. Parabéns pela invenção da fonte, pelo material de capa e tudo mais que vocês criam. Principalmente a de folhas amareladas, como é o caso da SNVI. Mas vai mais uma crítica a vocês. Repito a crítica. Faltam as referências cruzadas. Põe referências cruzadas na versão leitura perfeita, pessoal. E vocês vão ver como será mais valorizado essas Bíblias. Muito bem, gente. Entenderam? Deixem os comentários aí. Se vocês não entenderam ou querem entender ainda melhor, eu vou voltar aqui com o mesmo assunto em outro tema para a gente aprender. Hoje eu usei a Plenitude e a Thomas Nelson. Mas eu poderia usar aí outras Bíblias. Eu usei essas duas, mas eu poderia usar aí outras Bíblias. Eu vou fazer outro vídeo aí. Olha isso, eu não já fiz, né? Porque gravação é gravação. Por exemplo, da Deick, como usar a questão temática da Deick, as referências da Deick, ela não tem referências cruzadas. Ela tem referências temáticas. Ela é um pouco semelhante à Thompson. Não exatamente do mesmo jeito, né? Tem que ter o bril aqui para usar. E não com tantas referências temáticas quanto outras. A Bíblia do Expositor tem muito comentário bíblico, mas não tem referências cruzadas. Deixou a desejar a do Expositor. Seria bom. Bíblia de estudo. Quando você quiser uma Bíblia de estudo, não escolha apenas baseado na quantidade de comentários. Escolha também baseado nessa questão. Tem referências cruzadas? Porque estudar a Bíblia, ó, arqueológica, estudar a Bíblia contendo referências cruzadas ajuda muito. Então, você usa referências cruzadas mais os comentários e estudos das suas Bíblias. Olha o tanto de referências cruzadas aqui. E aí, meu irmão, esse casamento é perfeito. É perfeito, tá? Comentário, comentários, comentários, comentários. Esse casamento é perfeito para toda a vida. Olha a minha arqueológica descascando. Meu Deus do céu. Esse casamento é perfeito para toda a vida. E você tem Bíblias. Eu mostrei aqui um pouco aqui. Opa! Eu mostrei um pouco aqui da Scofield. A Scofield é a Bíblia das notas. Ó. Muita nota. A Bíblia é a Bíblia das notas de referências cruzadas. No Novo Testamento, chega a ser necessária por duas colunas. Então, ao invés deles fazerem como no Antigo, que eles botaram no meio, porque pega menos referências cruzadas. Então, eles tiveram que pôr em duas colunas de tanto que exige referências cruzadas. E ela é dispensacionalista. Então, você usa as referências cruzadas, que já tem temas sobre ela, como aqui, eleição individual. Ó. Vida Eterna, observe. Essa aqui ainda vem com contexto temático. E aí, cada referência cruzada vem com seu tema, na maioria das vezes. E você vai seguindo. Eu vou ensinar vocês a usarem. Veja aí os vídeos. Vai seguindo. Veja nas playlists. Vai seguindo as referências cruzadas com comentários de ninguém menos do que Scofield. E com isso, você tem aí muito material para estudar, muito material para consultar. Uma bíblia dessa aqui te prende e dificilmente você vai atrás de outras coisas. Lembrando, nós estamos gravando uma série sobre referências cruzadas, a independência nos estudos com referências cruzadas e as referências cruzadas em bíblias de estudo também. Mostrando o valor que tem uma bíblia de estudo que possua, junto com comentários e estudos, as referências cruzadas. Você percebe que estão tudo correlacionados. Facilita muito. Veja aí o vídeo na playlist da Scofield. Vocês vão se apaixonar pela maneira como ela é colocada e como você pode, o que você pode fazer estudando com a Scofield. Gostaram do vídeo, pessoal? Deixe o seu comentário aí. Não importa se é com elogios ou com críticas. Estou do vosso lado, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima live ou vídeo. Se Deus assim nos permitir, deixe o like. Tchau, tchau.